O Ministério da Saúde começou a distribuir mais 4 milhões e 200 mil doses de vacinas contra a Covid para todo o país. Esta é a segunda remessa em menos de uma semana. O lote conta com as primeiras doses da vacina de Oxford que chegaram do consórcio Covax Facility, um milhão no total, e outras 3 milhões e 200 mil da Coronavac, do Instituto Butantan.